Olá, eu sou o Eduardo Dominique, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Play Egg Talk. E aí, Gamecultura? No dia 6 de abril eu participei de um debate sobre os games Cinecultura, que aconteceu na biblioteca Monteiro Lobato. Esse debate aconteceu durante o Festival Baixo Centro, que é um festival de rua colaborativo. Essa conversa foi organizada pelo pessoal da E-Tech Vila Madalena, que oferece o curso técnico Programação de Jogos Digitais. Eu adicionarei tudo o que eu gravei em uma playlist aqui no Play Egg Talk. Então, assine o canal para ver o vídeo assim que isso acontecer. Confira aí um trecho de como foi essa debate, como foi a dinâmica da conversa. O que a gente precisa discutir é o que é cultura, para a gente poder entender então se game é cultura ou não. A gente tem uma predisposição a dizer que sim, óbvio, mas eu acho que justamente por causa dessa predisposição, a gente tem que ir atrás de entender por que a gente já sabe. Hoje a gente estava discutindo sobre isso, né? A gente ficou atrás da definição cultura, dei um livro para ele e tal. Leia! O grande problema dessa discussão é o que é cultura. Porque é um negócio de um povo. É, então, você tem que ir atrás por causa disso. O que é meu pessoal, eu acho que o jogo, a minha evolução, não me dirijo que seja melhor do cinema, o nome disso, mas é uma evolução do cinema porque assim, você interage. Exatamente. É, interage. Você faz parte daquela história, né? Esse debate foi motivado pela declaração da atual ministra da Cultura, a senhora Marta Suplicy, em que ela declara que não considera games como cultura. E por esse motivo, eles não poderão ser utilizados no Vale Cultura, um programa federal de incentivo ao consumo de produtos culturais, como cinema, teatro, shows, músicas, filmes, etc. De acordo com o dicionário Michaelis, a palavra cultura pode ser definida como? Aplicação do espírito a uma coisa. Estudo. Desenvolvimento intelectual. Uma outra definição que me chamou a atenção foi a definição sociológica da palavra cultura. Sistemas de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos, de padrões de comportamento e atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. Portanto, a minha resposta à pergunta se games podem ser considerados cultura, e isso, inclusive, eu comentei enquanto eu participava do debate, é que videogames são produtos multimídias, que na sua produção convergem em diversas áreas de conhecimento, como programação, entre outros conhecimentos tecnológicos, fotografia, música, arte, atuação, os próprios voiceovers, os atores de voz, que queira ou não você está atuando, quando você faz a gravação, você interpreta um personagem, entre outras áreas. Então, por esse motivo, cada uma dessas áreas específicas, que eu acabei de comentar, tem a sua cultura própria. Então, pra mim, chega a ser quase óbvio que os games, por convergirem todas essas outras áreas de conhecimentos, possuem a sua própria cultura. E uma cultura extremamente heterogênea. Após a declaração da ministra, os gamers revoltaram com o que a Marta disse, e entre as respostas mais relevantes que nós tivemos quanto a esse acontecimento, foram cartas abertas, tanto da AC Games, quanto da Abra Games, quanto pelos coordenadores do curso de jogos digitais da PUC, não só comentando o porquê que games são artes, mas defendendo essa posição, e mostrando exemplos de como, pra eles, isso é um pouco óbvio, e o porquê que eles acreditam que games são cultura. Além disso, a Square Enix da América Latina enviou para o Ministério da Cultura um pacote contendo artes conceituais dos personagens da série Final Fantasy, além de um CD com músicas compostas pelo Nobuematsu, que são provas mais do que refutáveis de que games, sim, são cultura e da riqueza dos universos criados para os games. Quanto à discussão do uso do Vale Cultura para consumir jogos, eu recomendo um texto bem bacana escrito pelo Henrique Sampaio para o Arena IG. O link estará na descrição desse vídeo. Pra encerrar esse episódio do PlayRectalk, eu deixo vocês com essa pergunta. E aí, game é cultura? Coloquem as respostas de vocês nos comentários. Tchau! Até mais!